O Primeiro-Ministro visita isolamento Lahane, o de haré direita, paciente grave, Covid-19. Foi em primeira vez que o Governo da Ormatanrua que o visita, que o isolamento Lahane, o de haré direita, condição na facilidade de ser a sala isolamento. Além de, o de haré direita, paciente Covid-19, o de condição grave, o de dadão, o de Isabel, o de fazer isolamento. E a visita, a Dra. Zelia, que acompanha o Sefi Governo e a equipa Sira, que o de fazer, o de explica condição, o de sala isolamento enfrenta, o de todos os ministros da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, que o de explicar, o de Sefi Governo, que o de Aracic Batarde, vai ingerir a Sefi Governo, o de Fila. Primeiro-Ministro, Taur Matanrua, que agradece a Dra. Zelia com a minha equipa, que mantém o serviço, mas a condição, mas o de atendimento para o paciente Sira. Agradeço a Dra. Zelia com a minha equipa, que estão em casa, estão em casa, em casa, em casa, em casa, em casa, e em casa, 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 por razões de saúde, com a Covid-19. E cada Ida que sai, Fila-Faliba Uma, a alegria é boa, e a equipa, não é? 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 Então, realmente, a minha missão é salvar vidas. Então, eu sou da Baracateta, eu sou da Mora Sira, então, quando eu sou da Sona, eu sou da Fira-Ribuatrua, todo mundo, Ida, mas a Maromaca. Ida, sei lá, o médico Sira, o doutor Sira. O primeiro-ministro Mós preocupa o problema logístico e a sala de isolamento, mas a esperança que o esforço toma que o parceiro Sira, se retém a solução do problema, não é? O primeiro-ministro Mós preocupa o problema logístico e o problema logístico na organização União, que é o primeiro-ministro de Saúde, no Mós Diretor Clínica, no Mós Diretor Celia, e a minha espera que o esforço, e o parceiro, e também, a melhorar oito ano para acabar o serviço. Já e, a minhazeitade, a súa paz do COVID-19, que se os isolamento, não é? a súa paz doito, a súa paz doito, que se os isolamento, o pacientes que estão vigentes, não é? a súa paz doito, ou seja, é? não é? não é? às? a súa paz doito ida? Em quanto o pessoal da saúde neve destaca a sala isolamento lahane que não tem tolores em situ, no facilidade cama que não tem tolores em rua, no mos família neve retan-paciente hirapne que não tem tolores em rua. Agustinho da Costa, Ferdi Soares, GEMEN. Primeiro-ministro encoraz o pessoal da saúde e isolamento lahane a tua metem amizade com os profissionais de saúde russa em Austrália. Primeiro-ministro taurumatan ruak atua asunto neve, a fuen visitas a sala isolamento lahane, hodihare direita a condição no facilidade de sira e a sala isolamento neve, no mos atuhare direita a condição paciente covid-19 neve dadão neve, baisahela e a fatina isolamento neve. Sefi governo encoraz a pessoal da saúde e horraza, prioridade mak atu esforço hamutuk hodih salva paciente sira, liudiu sira paciente sira neve, a condição grave, além de ne atu criamos parceiro neve dia batem punar ok. Hamos encoraz a, tenei profissionais de saúde sira, timoron sira, para que vele a metin relação com profissionais australianos sira neve, liu as mat, técnico, profissionais sira as mat, também é importante prioridade primeiro, mak ita reúne esforço, recursos, para salvar a paciente sira. Mas segundo, o insa criam parceiro neve dia, a médio e longo prazo, liu a formação, neve, preparação técnico profissional, vai itenia, em mas sira. Enquanto profissionais de saúde sira australia, atu apoio médico timoron, atu combate coronavírus ixrailaran ne, hamutuk naimbalu, nebe destaca iha hospital nacional guido valdares, no iha sala isolamento laha ne, Agustinho da Costa, Ferdi Soares, GMN. Olá, que talu alai, caro que te volto sira gostar vídeo e danê, por comentário, caro que iha critica no sugestão ruma, no kata hulu a subscribe, no hanyan butang notificação, atu no ne, ita bolsira labial lakon informação, po, o si amig. Obrigada.